Gente, esquecemos de um detalhe, outra coisa que é essencial, segura o viagem, né amor? É isso mesmo, eu usei na Tailândia, porque eu tive uma ferida no pé lá, infeccionou, uma bolha na verdade, e aí foi muito útil, e é um investimento muito barato. Eu usei no peru também, gente, vale a pena o investimento, é barato, porque não pode comparar um atendimento ali particular, em dólar, muito barato, então compensa, se você está pensando em viajar, férias chegando, não se programou ainda com seguro viagem, o link está aqui embaixo, tem meu direct, tem o whats, manda lá mensagem para mim, eu coloco para vocês, tá bom? Sem compromisso, porque vale muito a pena, então é uma dica essencial. Além disso também, internet, né amor? Internet é vida. Você está perdido lá, precisa se localizar, a internet ajuda para tudo, gente, então, hoje, sai daqui já do Brasil, para qualquer país, com um chip, Easy Sim For You, que serve para 140 países, tem planos aí de 35 a 70 dólares, mais barato, mais caro, depende da necessidade, quantos dias o plano, então, chama aí, que eu falo para vocês certinho, tá bom? E aqui você tem um desconto especial. Desconto especial para quem é seguidor do Rota Livre, hein? Valeu, galera. Tchau. Tchau. E vale a pena. Ai, o cabelo aqui agora. E as férias estão chegando, então, vale a pena já verificar aí a cotação do dia, depende do dólar, aproveitar já a promoção. E não gostei desse. Fala, não gostei. Não gostei. Eu estava... Vai. Um, dois, três, e... O vento atrapalhou. O vento atrapalhou. Vai. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri